Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, bem-vindos ao Diga Joy e hoje eu vou falar pra vocês 4 produtos que contêm aço hialurônico que são ótimos que estão aí no mercado vou listar todos pra vocês, do quarto para o primeiro, fica até o final porque o primeiro é o mais top de todos eles inclusive todos os 4 vão estar listados aqui abaixo na descrição aqui do vídeo e é isso gente, então bora lá sem enrolação para os 4 produtos que contêm aço hialurônico bom gente, antes disso eu vou fazer uma introdução pra vocês, o que é o ácido hialurônico? ele é um ácido responsável para preencher o espaço que tem entre a derme e a epiderme que causa essas fissurinhas, os chamados linhas de expressão, as nossas rugas então esse ácido hialurônico preenche essas células que a gente tem no nosso corpo e assim faz com que essas linhas, essas fissuras na nossa pele, elas desaparecem e também o ácido hialurônico ele traz hidratação, ele traz retenção da água na nossa pele então assim, quando ele está na nossa pele ele retém toda a água do ambiente trazendo ali pra nossa pele, retendo aquela água pra gente não perder a água também na nossa pele porque a gente perde muita água então assim, o ácido hialurônico ele é um dos produtos mais top que a gente tem aí no mercado e eu vou trazer aqui pra vocês 4 produtos tops pra vocês aí, tá escolhendo entre esses 4 que são produtos de qualidade e com um preço bem mais em conta em quarto lugar tá o Itrobust Water Gel da Neutrodina ele você encontra no mercado, ele tem uma hidratação de 48 horas ele é em gel, ele é ideal pra todos, ele é pra todo tipo de pele, mas ele é ideal mesmo pra pele oleosa então assim, pra você que tem pele oleosa e quer usar um hidratante bom né, que você não vai perder a hidratação, você não vai perder a água do seu rosto né, ainda vai preencher essas linhasinhas é o melhor é esse pra você que é o Itrobust Water Gel da Neutrodina em terceiro lugar, tá o ácido hialurônico da Principia vocês estão vendo fotos aqui aparecendo na tela pra vocês, né ele contém 2% de ácido hialurônico e 1% de vitamina B3 né, que essas duas vitaminas, elas são bons pra a vitamina e o ácido, elas são boas pra tá hidratando a nossa pele pra enchendo essas linhas finas, né então ela deixa a pele mais firme, com elasticidade deixa a nossa pele mais bonita, lisinha então assim, esse da Principia é uma boa porcentagem, tá do ácido hialurônico, é uma porcentagem até alta que é o máximo permitido mesmo que a Anvisa permite aqui pra gente no Brasil então assim, você passa, né ele é produto tópico, você passa você pode passar também algum outro hidratante assim, tá ah gente, esse é pra todos os tipos de pele, tá ele não é em gel, então ele é mais ele é liquidozinho, né, mais cremezinho mas assim, é top e é pra todos os tipos de pele em segundo lugar, tá o Sinatagota ele já não é uso tópico, ele é uso interno, tá ele você vai pingar 20 gotinhas abaixo da língua seja de manhã ou à noite, de sua preferência ele contém o ácido hialurônico, o palmitato de retinol, vitamina B3 e o transresveratrol, né todos responsáveis aí por preencher também, né acabar com essas linhas finas, pra preencher os espaços que a gente tem entre a derme e a epiderme ele por ser sublingual, gente ele é absorvido muito mais rápido do que um produto de uso tópico então fica aí a seu critério, né então assim, ele acaba com as linhas, deixa a pele mais viçosa e ele também é muito bom pra estrias e celulite e em primeiro lugar, o nosso campeão é o Regeneri Drops ele também não é uso tópico, ele é uso sublingual e ele, você pinga 6 gotinhas de manhã e 6 gotinhas à noite debaixo da língua como eu disse, por ser de uso sublingual ele é muito mais potente é muito mais absorvido pelo corpo porque ele trata de dentro pra fora, né ele tem o ácido hialurônico, vitamina K2 o transresveratrol, o ácido retinóico e o colágeno verissol então assim, ele é super completo tudo isso, né, elimina as nossas linhas finas, as rugas e ele tá, né, como eu disse, por ser sublingual por ser um produto interno que você, né, toma ele trata de dentro pra fora, né então assim, ele é o mais completo ele, além disso tudo, gente ele é cardioprotetor e neuroprotetor além dele melhorar o aspecto da pele ele ainda melhora a nossa imunidade, tá então, ele elimina, né, as rugas ele traz elasticidade, deixa a pele mais viçosa ele clareia a nossa pele ele também é bom pra uso de celulite e estrias, tá porque ele faz o efeito no corpo todo o ácido hialurônico e o ácido retinol ambos são ácidos pra nossa pele pra devolver a firmeza e elasticidade pra nossa pele ele reverte o envelhecimento da pele ele ainda combate os radicais livres então assim, o Revered Drops é o mais completo de todos que contém ácido hialurônico, assim, pra tratar a nossa pele então é isso, gente, hoje o vídeo foi rapidinho só pra falar pra vocês, quatro produtos muito bons que contém ácido hialurônico porque ele é muito importante pra nossa pele nossa pele já contém, né, o hialurônico então assim, é muito importante a gente tá trazendo cada vez mais pra nossa pele porque a gente vai perdendo, a gente vai perdendo água, né, líquido na nossa pele então assim, é sempre bom a gente tá passando além de ajudar a preencher e retardar o envelhecimento ainda ajuda a manter a água na nossa pele então é isso, gente, eu vou ficando por aqui conta aqui nos comentários se você já usou algum desses produtos se você utiliza alguns produtos que tem ácido hialurônico comenta aqui o que você acha, né pra você ver essa diferença maravilhosa na pele ah, gente, não se esquece olha, se inscreve aqui no canal pra eu estar trazendo cada vez mais conteúdos pra você agora que você me encontrou, não me perde de vista não porque eu vou trazer cada vez mais produtos cada vez mais coisas boas pra você, assim pra tratar a sua pele, deixar a sua pele linda de princesa já se inscreve pra você não me perder mais de vista deixa seu like aqui pra mim, porque me ajuda muito ó, meu Instagram aparecendo aqui embaixo se você quiser, pode me seguir lá também você vai ser muito bem-vindo muito bem-vinda lá também então é isso, gente, eu vou ficando por aqui um beijo e até o próximo vídeo tchau